Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, você quer ir para cada equipe buscando conteúdo do Warframe, e não sabe nem pra onde ir, rapaz, tem uma série chamada Baby Frame, é pra quem é iniciante, e tamo aqui na versão Hard Baby Frame, que é um plus, tá? Então eu continuo aqui na nossa saga de jogar cada planetinha desse com um personagem diferente, tá, listinha aqui, e tá sobrando um pouco o bichinho pra ver, viu, caramba, porque assim, quando acabar essa rotação dos planetas, dessa rotação aqui dos planetas, dos bichinhos, dos Warframe, aí eu vou pra um outro personagem, tá, que sobrou aqui, gente, sobrou aqui uma defesa, eu lembro se Lares aqui era chato, quando você inicia no Warframe, você fala, meu Deus do céu, e aqui, bicho level 106, 111, tá, eu venho na minha listinha aqui, eu tenho a miragem, vou fazer uma miragenzinha meio nuca aqui, tá, vamos ver se ela é capaz, deixa o like, deixa o like aí, vamos sofrer comigo, level 106, 111, aí, se você vai dar certo, eu espero que sim, mas não tenho certeza, vamos lá, tá, vou ter que apelar, vou ter que apelar aqui, vamos lá, vamos pra nossa buildzinha aqui, tá, é uma buildzinha nuca, que eu montei aqui assim, tá, eu coloquei bastante, precisa colocar bastante força aqui, ai meu Deus do céu, e posso colocar bastante força aqui, gente, o que acontece, se eu jogar isso aqui, o blind rage, cabe, cabe, minha eficiência vai lá pra baixo, mas assim, isso aqui aumenta muito a minha força, né, 200 e, deixa eu ver como é a minha força, 224, pra 268, não sei se vale a pena, duração, ai, 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 eu tô aqui pensando, se eu jogo isso aqui, ou, 293, é, ai, 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 meu Deus do céu, será que, será que eu faço besteira, se eu colocar muita força, porque que acontece, a gente vai usar a 2, tá vendo, minha 2, 586 de dano, certo, se eu colocar o intenso e vai só aqui, ó, vamos colocar o que eu tropeiro aqui, ó, minha 2 vai pra 448, não sei se vai ser, eu tô achando, eu tô pegando muita eficiência, entendeu, ai, 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 Eu vou deixar assim, se der zika, tá? Ó, gente, tenta fazer depois uma bidizinha assim, tá? Com blind rage e com transcendente fortitude. Tudo bem que você vem, ó, sua eficiência vai lá pra baixo, né? Mas dá um aumento de dano significativo, tá? Mas vamos deixar aqui um pouquinho, tá? O que eu vou fazer? Ah, estamos indo enejar isso aqui em um guardia, tá? Pra trocar, tá? Quem tá fazendo aqui? Cozir project, tá? O 2, vamos o quê? Basicamente, eu vou usar o 2 aqui, gente. O 3 você até pode querer, ó. Enquanto na luz, a miragem causa dano pesado. Enquanto nas sombras, a miragem é difícil de se rastrear. Eu vou tentar ficar na luz, pra aumentar o dano, certo? E aqui usar o 2, ó. Plante armadilhas em objetos próximos, invocando uma irresistível joia prismática, que explode com uma ceguera radial quando tocada na escuridão. Ou gera uma explosão radial na luz. Invoque múltiplas pequenas joias prismáticas com o auxílio do Howl of Mirror. Que é... Cadê Howl of Mirror? Howl of Mirror? Howl of Mirror? Man, interessante. Show? Então, vamos usar 2 bonitinhos. O que eu coloquei? Olha só, isso aqui é desse mod, é do sindicato dela, ó. Que é a explosão, né? Que é o nome aqui, como é o nome? Slade... Slade of Hands. Slade of Hands? Eu acho que é isso, ó. Meu inglês é improviso, mas tudo bem. Olha, Explosive Legendary. Legendary, man. Aplicação de Slade of Hands. Munição e Orbs derrubados viram minas de aproximidade, que causam 500 de dano com 100% de chance de ativar. Ah, você entendeu, né? Como vai ser a bagaça aqui, né? Vamos colocar aqui a forcinha, né? Então, estamos com força aqui, tá? E... O que eu poderia colocar aqui? Força da aura? É interessante aqui, né? Eu queria ir pra hoje, tá? Colocar um alcance aqui, alcance também, tá? E também uma de força aqui com o nosso combozinho aqui. Show? Vamos pra build lá. Bom, a minha arma, vocês vão acompanhar, eu vou estar usando essa aqui praticamente, tá? A minha núclea de sempre. Radiação corrosiva, eu acho que vou usar só ela lá. Só que é o seguinte, gente. Lá eu vou colocar... Eu vou colocar um espectro pra me ajudar. É, porque é defesa. E essa defesa é chata. O espectro que vai me ajudar. O espectro, que é a nossa querida... Ah, eu não vou usar as almas também, né? Eu não vou mostrar pra vocês não que eu não vou usar as almas, tá? O meu espectro tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho mais algum pra te mostrar aqui. Sempre eu faço, né? Espectro. Espectro, eu uso sempre o 2 ou 3. Deixa eu construir uma aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho... Quando você constrói um espectro, tá? Ele vai ser exatamente o que você vai construir ou manter o que você quer. Aqui, se eu for construir aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou construir um naidos, tá? Se eu for aplicar, eu vou construir o quê? Um... Uma miragem. Beleza? Vou cancelar aqui novamente, ó. Não quero fazer isso aqui, tá? E vou construir de novo aqui pra vocês verem, ó. O que eu fiz? Eu fiz uma proteia. Vocês vão ver eu ativando uma proteia. É... Um espectro level 1. Ele é fraquinho. O mais importante pra mim é que ele joga aquele brotinho dele. Vai dar mana, vida e também munição. Beleza? E vamos... Não, cancela. Não quero cancela. Isso aí. Show de bola? Oi, vou vender mais uma Latton aqui. Opa, já são umas 130 platina. Né? Porque eu tô pobrezinho. Pra poder ter mais umas formas. Não sei se você comprou forma. Não é? Tô mais fio no nariz, bom. Mas é isso aí. Coisa da adolescência fio. Vamos lá. É verdade, né? É... Adolescência deles dois. Vamos lá. Bom, chegando aqui. Tá, o meu jogo já tá solo. Beleza. Em casa. Gente, não faça isso em casa. Não jogue sozinho. Tá? Aqui estamos em Lares. Defesa. Ai, meu Deus. Chama um amigo pra jogar. Vai ficar mais tranquilo. Vai sofrer menos, tá? Então aqui eu quero mostrar se a build é efetiva. Se ficar fraco o bichinho lá, a gente vai ter que deixar um pouco mais de dano, tá? Vamos apertar S aqui novamente. E vou fazer o seguinte, gente. Eu vou... Não, eu vou chamar ela lá na frente. Tá vendo aqui o quê, ó? Eu vou pôr pro T.A. lá na frente, tá? Por que acontece? Deixa eu aproveitar se eu abrir aqui, ó. Daqui a quem vê alguma mana. Nada. Pode ser bem rápido. Eu vou chegar aqui, ó. Essa defesa é chata. Eu vou vir aqui. Apertar o Q. Ai, droga. Apertar o Q. Apertar o 1. Proteia me dá mana. Vou apertar o F aqui pra deixar a segunda arma. Ah, o que eu quero? Eu quero que o Proteia me dá mana. Vou deixar o 2 ativo aqui, ó. Pra matar os bichos de longe, de perto, aí. Eles vão querer me suer essa luz aqui. Deixa eu apertar aqui. Ai, veste. Sai. Apertar o 2. Vai, Proteia. Me ajuda aí, Proteia. Vai. Vamos lá. Apertando o 2. Essa nuca é boa, né? Eu preciso matar mais bichos. Porque o bicho vai virar umas minas. Quando eles morrem. O que acontece? Dropa aí munição. Dropa um monte de bugingangas, entendeu? É isso que vai fazer eles tomarem dano. Eles parar no meio que tá no chão, entendeu? Não posso deixar ele bater no negócio lá, não. Cadê? Cadê? Vai ter um bicho batendo lá. Ai, maldito. Sai daí. Sai daí, gafanhoto. Maldito. Vai pra lá. Cadê? Vai ter mais um bicho aqui, ó. E você bate neles, tá? Ó. Vou apertar o 2 aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar uns negocinho no chão. Deixa eu ver se eu aparecer. Olha isso aqui, ó. Isso aqui vai dar dano nele. Essa é a minha intenção, né? Eu sei que vai ser um dano pequeno, né? Mas o que tem pra hoje é isso. Vamos matar os bichos lá embaixo. Ó. Toma ali dano. Não deixa eles aproximarem muito não. Nem fosse como tô hoje daqui, né? Sai daí, sai daí, sai. Vamos lá. Sai, sai. Morre, morre. Sai daí. Tem mais aqui, ó. Vou apertar o 1 aqui pra poder... Ai, péssimo. Não bate em mim. Sai, péssimo. 2 de novo. Vamos ver se tem mais bicho aqui. Não deixa ele bater não, ali. Tá bom. Tem mais aqui. Vou usar o azar. Ai, tá aqui. Sai do bicho ali. Sai daqui, desgraça. Vai lá. Pode ter uma luz que quer vir atrás. Aqui, ó. 2 de novo. O que eu fiz? Por que eu fiz a proteia? A proteia joga mana, entendeu? Cadê? Mais bicho aqui, ó. Sai dali. Deixa o meu lustro em paz. Não sei o que eles querem pegar assim. Foi? Estou tomando dano o bagulhinho lá, né? Olha lá. Quanto mais tiver aqui, ó. Isso, proteia. Valeu. Cadê? Vamos botar esse bicho longe. Cadê? 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 Ali. Tem bicho ali. Beleza. Morreu longe. Tem mais bicho aqui, ó. Recente entrar lá os bichos. Vai, vai. Ai. Não posso precisar ele bater nos negócios lá. É muito bicho aqui. Vai pra lá. Ui, meu Deus do céu. Sai daí. Vai, profeia. Me ajuda aí também. Vou ficar o saco aqui. Cada um dando aqui. Sai daí. Tem mais aqui, né? Aqui, ó. Deixa sempre o 2 ativado, pra não destruir meu bagulho ali. Sai daí, viu graças? Tem mais aqui, ó. Estão aqui, ó. Sai daí. Bate aí, não. O negócio é que eu vou estar aguentando o tranco, né? Eu acho que eu vou usar as minhas. Esse aqui, ó. Vou meter bala. Vai pra lá. Ela tá jogando bastante munição. Deixar o 2 ativado aqui. Tá caminhando no chão. Tá vendo, ó. É pra aguentar o tranco. Ele leva o 4 já. Eu vou tacar aqui, ó. Tá ali. O bicho vai chegar aqui torto. Aqui tá tenso, gente. Aqui tá tenso. Sai, sai, sai. Vou metendo aqui com a minha Celtra, meu. Porque eu não tenho... Não é mais... A outra é mais forte, né? Mas aqui, bicho... Eu não quero essa espécie de pato que eu chegar aqui já torto. Vai pra lá. Ah, best. Comissão. Não tá adianta não, né? Tá adianta não. Sai. Ai, peste. Usa o 1 também. Vai, vai. Tica. Sai daí, sai daí, sai daí. Repara esse bicho aí. Depois eu mostro o vídeo dos dois, tá? Da Celtra e da Azal. Você viu usando a Azal aqui, ó? Vai lá, vai. Recarregar a Celtra. Horda. 4? É tudo isso? 5? Ah, não. 5 é o que? Ah, não. 5 que falta. É a última. Eu acho que é a última. Porque a bichinha tá aqui. Aperta 1. Pedal 2. Mina. Ó caramba ali. Mete bala ali. Vai aqui também. Você também. Mete bala aqui. Toma bala. Toma bala. Toma bala. Cadê você também aqui, ó? Já chega aqui torto. Pô, pô. 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 Vai, recarrega logo, maldita. Acabou a beba de munição? Ixi, bicho jogou os bagulho no chão aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Ai, peste. Vai, vai. E vou na peixeira agora. Tá com alcance, né? Ai, cacete. Sai da luz aí, peste. Nunca vi luz, não? Meu Deus do céu. Cadê? Vou doido aqui. Caramba. Cadê? Cadê? Sai daí, do abajur. Peste. Sai daí. Cadê outro? Cadê outro? Cadê outro ali, ó? Ai, peste. Vai lá. Toma um peixeirado na cabeça. Cadê outro ali? Aqui, vocês aí. Cadê? Tem mais um aqui? É o último? Será que você já troca até o cinco, né? Foi? Foi? Acabou? Sai fora, rapaz. Vai embora. Tá bom. O cinco tá bom demais. Os bichos... Meu, essa missão aqui é chata. Os bichos não tem um lugar pra defender. Dois lados. Ave Maria. Eu vou mostrar aqui a Nucura aqui, gente. Deu, né? Porque eu coloquei aqui o espectro pra dar mana, gente. Porque esse bichinho aqui sem mana... A bichinha é sofrer aqui, viu? Então é o seguinte. Faz a proteia com mana. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz, ó. Como você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui a buildzinha, tá? Vocês viram a buildzinha, tá? A celta. Você pode dar uma pausa. Beleza? Virar o glacial. Show. E a Nucura tá aqui, ó. Foi isso que salvou a gente lá, tá? Como você faz o espectro? Provavelmente fica aqui e deixa o likezinho pra você entender. Eu vou aqui, equipar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui... Proteia. A proteia tá aqui instalada. Show. Coloquei a celta nela. Coloquei uma alzinha. Só isso. Beleza? O que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui, ó. Vamos pegar aquele bichinho lá, que é o 2. Aplicar. Essa, ó. Espectro. Também tem aqui, ó. Temos dois espectros. Vou clicar aqui em construir. Ele era um nai. Isso que eu vou fazer agora. Eu vou aplicar. Pra quê? Pra ela copiar. Tudo isso aqui. A proteia com esses armamentos aqui. Põe aplicar. E ok, tá? E é assim que ela vai fazer. Tem 85, né? Com mais 5, vai dar 90. Os meus 90 vão ser proteias. Tá? Aqui é uma coisa. Vou construir aqui também, ó. Eu não vou tirar... Não, não quero volt, não. Eu quero a proteia. É, eu quero a era. Vou aplicar aqui. E ok. Substituiu, tá? E assim, quanto mais estrelinha, mais forte ele é, tá? E... O 1 lá foi o que eu coloquei. Lembrando isso, o gato é recursos, tá, gente? Quando tiver sobrado um pouquinho de recursos, você faz, mas... É o mais fácil pra gente estar jogando. E a proteia é bem legalzinha, né? Mas eu gosto dela como uma mulinha. É... Bom, aproveitando aqui, gente, pra finalizar o nosso vídeo, vou agradecer o pessoal que anda colaborando com o canal. Ó, isso aqui vem tudo do Superchat. Então, temos o Lucas, temos o Kratos, lá de Portugal. Temos o Wesley e temos o Lucas também. Lucas Lessa, que é, se não me engano, ele falou que é lá de Rio Grande do Norte. E temos os apoiadores do canal também. Ali são o pessoal que fez a donation no Superchat, né? Que é o Lucas, Kratos, o Wesley e outro Lucas. Obrigado, é, principalmente o canal tá... A gente tem aí, ó... Se o pessoal começar a colaborar bastante, vai ser bacana, que a gente vai ter vídeo assim. E vai trazer outro conteúdo também, além de Warframe, viu, gente? Vem coisa pela frente aí. Diablo 4, Pet of Zile, Balan, gente. Vem coisa, vai e vem. E não vou mandar o Warframe, não. Pelo contrário, é mais conteúdo pro canal. Beleza? E tem quem estão apoiando, os caras que estão apoiando o canal mesmo, assim. Tipo uma insanidade, acho que uma coisa é assim. Mas eu agradeço. Temos aqui o Dunker, Moxará e o Belkitt. Falou, pessoal? E você que quiser colaborar com a gente aí no Superchat, alguma coisa aí, tá? Tem live segunda, 4 e sexta. Ele troca ideia, vamos conversando. Lembrando, nem todos os Warframes eu jogo muito, né? Então eu vou começar a jogar mais que os Warframes que eu jogo menos. E fazer a listinha aqui pra gente começar a caprichar mais nas nossas builds, tá? Por enquanto, todas as builds... Relembrando aqui. Deixa eu pôr aqui a miragem. Só pra vocês entenderem um pouquinho aqui. É o seguinte, ó. A miragem, gente, é o seguinte, tá? Todos os meus Warframes, todos tem um reator Orokin. Que vai duplicar a nossa capacidade aqui em cima, tá vendo? E todos estão com uma forminha, tá? Salve uma ou outra build que eu vou trazer aqui, mais complexa. Porque assim, trio é difícil você montar. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui... Deixa eu colocar aqui aqui, ó. Vamos lá. Montagem de forma, tá? Forma. O que acontece aqui, ó? Vamos pegar aqui em cima. Se eu ver, perceber aqui, ó. Que vocês vão ter aqui um Heros, uma Trinity, um Volt. Com mais forma do habitual. Porque quase tudo aqui é dois, dois ou um, tá? Por quê? É fazer trio. Dificilmente eu vou conseguir montar uma build com menos recursos, tá? E aqui é a minha sarinzinha, tá? Eu tá com quatro, mas vai ter mais cinco. Mais uma forma que eu quero montar uma outra coisa pra ela. E, infelizmente, ela vai sair fora da curva do nosso hard baby frame. Ela tá quase ultra baby frame. Falou, pessoal? Então, deixa o likezinho, o joinha aí. E até mais, lembrando, segunda, quarta e sexta, estamos aí na nossa live, batendo um papo. Falou, pessoal? E deixa o like.